Olha só, olha só como é que é, como é as coisas, isso aqui eu acho que você nem sabe, isso aqui é bem informado de tudo, seu Maldobete. O Jesus, ele tem o Salvador pra gente do Braga. Nossa, Jesus e o Salvador é negócio. Não, é porque a gente não fala mesmo. Eles conversando, ainda é pra gente. Salvador. Tem tudo, é boa morte, boa morte. Chama o Cid Moreira. Salvador, o que que eu tenho que fazer? Ó, Salvador, o que que eu tenho que fazer? Jesus, o Bruno. Tem um empresário português, tem um empresário português chamado Bruno. E o Braga tinha um acordo lá com a gente do Aldax, que eles mandavam por mês pra nós 80 mil euros. E as opções de atletas primeiro, do Aldax, se eles quisessem alguém, podia levar. Eles tinham prioridade. A prioridade deles. Então pegou essa relação de amizade do Bruno com o Salvador, com o presidente do Braga. Vim aqui, chega no Brasil, me liga, precisa ir pra almoçar, precisa ir pra jantar. E o Jesus foi lá pra Osasco. Ah, é. Tava com o Bruno, desempregado. E lá a gente tem dois centros de treinamento. O Aldax. Lé, ele foi pro centro de treinamento errado, ele ficou de meia-noite a uma hora da manhã na porta do CT. E é um lugar que é... Digamos assim, tem certo perigo, pronto. É. Qualquer lugar tem no mundo. É, lógico. E ele ficou de meia-noite a uma e meia da manhã esperando o Bruno. E o Bruno tá no outro CT. Porque lá tem dois. A questão é um quilômetro e meio de um pro outro. Tá. E aí eu digo, olha só, esse cara ficou uma hora e meia. Depois ele apareceu na televisão no jogo do Atlético Mineiro. Eu tava vendo. Isso, sim. Sentado. Ele foi no jogo de São Paulo. E depois esse cara apareceu com o Flamengo revolucionando tudo, ganhando tudo. É Jesus mesmo. É Jesus mesmo. Desceu lá de cima das nuvens. Ninguém sabia a hora que ele ia vir. É que tem na passagem bíblica que fala. Ninguém sabe a hora que o homem vai vir, né? Olha como ele vai voltar nas nuvens. E Jesus apareceu em Osasco. Lá no Ocidá. É o momento, Bíblico, que Jesus apareceu em Osasco. Lá no jardim, se pava. Ficou uma hora e meia lá esperando o Bruno. E no lugar que provavelmente que ele deu a sorte de ninguém tomar nada dele. Não precisa... Jesus, né? É Jesus, né? Mais um milagre. Ele foi o cara fez... De Jesus pelo Brasil. Fez um sucesso total. Todo mundo, pô, mó time, assim, mó torcida do país, tudo. Ele não demonstra esse mundo que quer voltar. Todo mundo, o cara é Jesus mesmo. Olha, eu tenho só mais um minuto. Mas é que você falou, eu falei pro Mauro César hoje, logo cedinho, quando a gente cruzou, eu falei, Mauro, entre coisas maravilhosas do futebol, você sabia que o Vampeta... Eu falei, o Mauro não acreditou que o Vampeta leu várias vezes a Bíblia. Por isso que ele cita. Várias vezes ele leu a Bíblia. Mas citaram outra coisa de fazer. Quantas vezes você leu? Três vezes. Três vezes. Você tem 30 segundos pra contar pro Mauro por que que você leu? Porque senão vão me jogar pelos anéis. Eu, quando fui vendido pra Holanda com 18 anos, então eu ganhei um minuto de sabedoria, uma Bíblia católica, que a católica é diferente da protestante, né? Tem sete livros a mais, seis ou sete livros a mais. E aí não entendia nada de holandês. Entendia nada de holandês. Não entendia nada. Comecei a ler a Bíblia como livro. Não sei ler como livro, assim, página por página, né? E aí o Velho Testamento é guerra, é morte, é saúde, é Davi. Eu digo, ó, o coro come aqui dentro. Uma bela análise bíblica. O coro come aqui dentro. Maru, agora você acredita no que eu acredito. E aí o padre... Você desconfiou. Atenção. Mauro Beste, abração pra você. Abração pra você. Análise bíblica. O RH vai subir. Vai subir o RH. Mas eu gostei das intrigas, João Deus. Tem aí muita informação pelo canal Jovem Pan News com todos os companheiros do Jovem Pan. Jornalismo da Pan. Grande abraço. Boa tarde, São Paulo. Uma mensagem religiosa. Boa tarde, Vambeta, neste Natal. O couro come aqui dentro.